Música Relatório produzido a pedido da CPMI e das fake news identificou 2 milhões de anúncios pagos com verba da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em sites, aplicativos de telefone celular e canais no YouTube que veiculam conteúdo considerado inadequado. Entre eles estão sites que divulgam notícias falsas, oferecem investimentos ilegais e até aplicativos com conteúdo pornográfico. Os números são assombrosos, menos de 40 dias, o levantamento de menos de 40 dias e mostra a abrangência do financiamento de canais de difusão de informações fraudulentas, canais de ataque a reputações, sites de ataques a reputações, também de produção de informações fraudulentas que são financiados com o dinheiro do povo brasileiro. O advogado e cientista político Marcelo Issa chama a atenção para a aplicação correta da verba pública. Todo governo deve divulgar suas ações, seus programas. Isso significa o atendimento ao princípio da publicidade, da transparência que estão na nossa Constituição. No entanto, os governos devem fazer isso com parcimônia. Não é possível que utilizem mais recursos nessa divulgação do que aqueles que são utilizados para o atendimento das necessidades da população. Além disso, os veículos utilizados devem ser aqueles que alcancem a maior quantidade de indivíduos, de cidadãos. E também devem ser veículos de credibilidade, contra os quais não pesem nenhuma suspeita. Aritusa Timbó para o Minuto Assembleia.